Fique ligado no futebol! Comembol negou o pedido do Flamengo de jogar no Maracanã contra o Red Bull Bragantino às vésperas da final da Libertadores. A entidade vai administrar o estádio a partir do dia 23 de outubro após o clássico entre Flamengo e Vasco. Arsenal está forte para o Vermeer antes de janeiro. O meio-campista do Entwerepia, de quem o Barcelona gosta muito, está na mira dos gurneys para o mercado de inverno e pode ir por 20 milhões de euros. O Atlético de Madrid contratou Daniel Salas, braço direito de Victor Horta no Leeds United. Pepe Guardiola teve uma conversa de três horas com Jude Belligan para tentar convencê-lo a assinar pelo Manchester City. A Juventus está tentando contratar o zagueiro Mário Hermoso do Atlético de Madrid em janeiro. O cruzeiro afasta Gilberto e estuda a rescisão de contrato com o atacante. Sunderland, West Brom e Atlético de Madrid demonstram interesse em contratar Ian Amville a título gratuito. O Barcelona segue atento a Xavi Simons, que está explodindo no RB Leipzig, onde joga emprestado pelo Paris Saint-Germain. Ex-internacional, o lateral de clube alemão revela interesse de Corinthians, Flamengo e Palmeiras e avalia futuro. Iago do Augsburg conta que houve conversas para voltar ao Brasil e pensa sobre retorno ou permanência na Europa. Neil Castro e Rolfe Hampton estão planejando uma transferência em janeiro para o brasileiro Wesley Gasova do Corinthians. O atacante Ferreira é um dos primeiros nomes na lista de jogadores que o Grêmio pretende negociar em 2024.